Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é uma história de amagar Conheci uma garota, meu irmão vou lhe falar Tudo que ela quer o pai dela dar Deixe o casinho bar do bar Peno Guarujá, Howell Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela e o de mim porque meu carro é popular Ainda me deu uma notícia de desanimar Rapaz, você não é bom pra minha filha, não Quem é teu pai? Quem é você? O que você faz? Vou investigar você Fim de festa, olho pra ela, ela sorri pra mim Me secou a noite inteira, ela só pode estar afim Ela tem carro importado e telefone celular Eu só tenho uma magrela e um AP no BNH Eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Yeah Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu falo, eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Yeah Come on